Agora é o seguinte, são 4 horas 18 minutinhos, quero aquela música que eu pedi ainda agora, pode ser? Bom, você pode fazer a encenação? Como que vai ser esse negócio aí? Eu vou chamar o toalha, o cadê a toalha? Ah não gente, o toalha podre? Cadê a toalha podre? Chega aqui toalha. Pela fé do Senhor Jesus, até o toalha podre no meio do bolo, é? Pronto. O toalha podre vai vir lá do outro cenário, lá do outro estúdio que vai começar daqui a pouco, ele já tá até pronto. Pra invadir o magazine na tarde de estreia. Não te preocupa que tu não vai flexionar o boga agora não, só domingo, tá? Só domingo. O que é que vai acontecer? Pronto, ó, eu vou cantar e você vai encenar. Vai de acordo com a música, tá bom? De acordo com a música. Minha banda, tudo ok? Não fica nervoso não, toalha. Vamos embora, vai. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Se ele te trombar, tu vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Peraí, 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 peraí. Ô, 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 toalha, a encenação é o seguinte, você tem que ir atrás dela. É, tem que ir atrás dela. Tem que tentar conquistar ela. Tá ligado? E ela não quer nem papo contigo, não. Ela já arrumou outro já. Você ferrou. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no bailão. Vai, Neymar. Vai. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Se ele te trombar, tu vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. A joelha é pra ela ir, pô. A joelha é pra ela pede, pelo amor de Deus. A joelha é isso, isso. Ei, brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no... Olha o desespero do toalha, olha o desespero. Olha o desespero do toalha. Olha, brota, brota, brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no... Alguém filme isso aí?